Boa noite Não vou olhar aqui pra mim não, senão eu fico com vergonha de falar o que eu quero falar Vou ficar olhando assim, tá? O que é que você tem de verdade? Qual a pessoa que você tem de verdade? O amigo que você tem de verdade? Isso é tão importante, a gente se cercar de pessoas Pessoas do bem, pessoas que são homens na nossa vida Aquele cara ou aquela querida mulher linda Eu não tô falando de riqueza econômica Não é essa pessoa que tem um carrão, que tem um cartão, blá 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 Também uma coisa não exclui a outra Eu acho que é necessário o valor do dinheiro, é necessário O problema é como você usa Eu tenho uma sorte De ter Amigos Do bem Porra, eu tenho muitos Não dá pra contar numa mão não, passa Mas eu quero falar de um cara especial Ele sabe quem é Ele é tão importante na minha vida Ele sempre Sempre me puxa Hoje mesmo eu tava tão Chateado E ele tem uma maneira de ver a vida A perspectiva que ele consegue encontrar É sempre diferente E sempre positiva É uma perspectiva boa Ele é tão grande E eu faço de tudo Pra poder estar sempre perto dele Mesmo longe E na vida a gente sempre tem que buscar pessoas assim Isso me faz Um bem danado Obrigado meu irmão Te amo Então a dica do dia É meu live É Se cerque de pessoas Que te façam bem Que digam coisas maravilhosas Mas coisas que você precisa ouvir Ouvir o que a gente quer Porra, gol pra caramba A mesma coisa você dá pra criança Nutella Todo dia Mas quando você dá brócolis É legal pra caramba Preto Tamo junto Seu gigante Deus te abençoe muito Pai de Deus Concebe seus amigos São eles Diga Deus te abençoe Obrigado.